Bem-vindos a mais um webinar promovido pelo Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, ProQualis, sediado no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a distribuidora Vídeo Saúde da Fiocruz. Nesse momento enfrentamos a pior emergência sanitária mundial em um século devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2, um novo coronavírus pouco conhecido e que provoca doença com taxas elevadas de morbidade e mortalidade. E externamos o nosso profundo pesar a todos aqueles que perderam seus entes queridos, seus familiares, seus amigos. Hoje no Brasil já ultrapassamos a marca de 31 mil mortes por Covid no Brasil. Uma grande preocupação para gestores, para os profissionais de saúde é o risco da disseminação da Covid nos serviços de saúde, em especial nos hospitais, com consequente transmissão para pacientes, trabalhadores da saúde e contaminação do próprio ambiente. O tema do nosso webinar é a prevenção da transmissão intrahospitalar da Covid-19. E nossos palestrantes convidados são os médicos infectologistas Cláudia Fernanda de Lacerda Vidal, do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, e Rodrigo Pires dos Santos, coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Em nome da coordenação do PROQUARES, agradecemos a participação de vocês dois nesse webinar, por estarem aqui compartilhando conosco, né? Sua experiência, sua grande competência e conhecimento sobre esse tema. Informa a todos os participantes do nosso webinar que, após as palestras, será iniciado o debate e vocês podem participar encaminhando seu comentário ou alguma pergunta pelo nosso canal de YouTube. Vamos iniciar, então, o nosso webinar com a palestra de Cláudia Vidal. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, agradeço ao PROQUARES, agradeço ao doutor Vitor Grabois, presidente da Sobrasme, à doutora Maria de Lourdes Moura, também a toda a equipe que está nos apoiando nesse momento, viabilizando que nós possamos estar aqui juntos, e ao meu colega também, Rodrigo Pires, com quem nós vamos compartilhar esse período agora de discussões. Nós vamos falar a respeito da prevenção da transmissão intrahospitalar da Covid-19. Travou? Travou a sua transmissão? Tinha travado, mas agora já está tudo certo. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todos. Vamos, na início, agora, mais uma troca de experiências e de informações. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimento e fazer uma rica discussão com todos que estão nos assistindo e estão participando desse webinar. Em relação à prevenção da disseminação de Covid-19 no ambiente das unidades de atenção, nas unidades de saúde, nós vamos falar um pouco sobre como se dá essa propagação, como nós podemos fazer o gerenciamento desses vícios. Para isso, faz fundamental se conhecer qual a magnitude do problema que nós estamos tratando. Quanto dos pacientes se infectam por Covid-19, pelo SARS-CoV-2, durante o exercício da sua profissão e durante toda a atividade de assistência. Cláudia, você precisa compartilhar a sua tela conosco. Ela não está? Não. Vê na parte de baixo da sua tela, do Zoom, aqui embaixo tem essa setinha verdinha. encontrou? Você tinha compartilhado antes. Isso. O que é que está fazendo? Eu estou aqui com a sua apresentação. Você quer a capaça para você? Ah, só um minutinho. Senão eu compartilho. Eu acredito, Lurdinha, que a gente vai conseguir. Agora? Foi. Ótimo. Consegui. Sim. Pronto. Qual é o modo da apresentação? Isso. Está ok? Todos estão vendo? Está ótimo. Pronto. Foi porque travou no início. Acho que foi isso. Bom, então nós precisamos primeiro conhecer qual a magnitude da transmissão para os profissionais de saúde. Então, esse estudo no hospital em Madrid, ele mostra que dentre 6.800 profissionais da instituição, 30% foram testados para a Covid. E desses, 791, ou seja, 38% confirmaram a infecção pelo Sars-CoV-2, o que representou cerca de 11,6% dos funcionários na instituição. Fica muito difícil estabelecer essa ligação entre se essa exposição, ela foi realmente causa efeito com a infecção pelo Sars-CoV-2, dentro dos profissionais... Foi feito esse diagnóstico. E o caso do Brasil também, onde nós temos muitos estados e municípios em que o profissional de saúde, ele pode tanto se infectar no ambiente hospitalar, no ambiente da unidade de saúde, como na comunidade. Às vezes não se consegue estabelecer, exceto em algumas situações de surtos em que você consegue realmente estabelecer um link temporal. Mas, de todo jeito, sabe-se que os profissionais de saúde, eles estão muito expostos, eles são de alto risco para desenvolvimento da infecção pelo Sars-CoV-2, e taxas tão baixas como as de Wuhan, por exemplo, de 3,2%, e tão elevadas como, nós vamos observar agora, 11,6% de todos os profissionais desse hospital em Madrid, e também esse estudo publicado agora recentemente, no dia, agora 20 e pouco de maio, mostrando na Índia, foi um estudo multicêntrico para avaliar qual seria a magnitude da infecção dentro dos profissionais de saúde e o que se observou é que 5% desses profissionais, eles tinham se infectado por Sars-CoV-2, e uma coisa interessante desse estudo, que eu quero chamar a atenção, é que o risco foi maior para aqueles profissionais em que não tinham utilização completa ou correta, não faziam uso continuamente dos equipamentos de proteção individual, o que chama a atenção para o favorecimento desses equipamentos em relação à prevenção dessa infecção. Bom, quando nós vamos falar de riscos no ambiente hospitalar, nas unidades de saúde, nós temos que pensar na dinâmica da replicação viral, porque esse risco ele vai estar associado tanto com o profissional, a sua atividade desenvolvida e o paciente-fonte, nós sabemos que na cadeia epidemiológica das infecções nós temos esse tripé, a fonte, o paciente, o hospedeiro, no caso o suscetível, e nós vamos ter um ambiente ao redor. Então, nós sabemos que o vírus, ele, elevadas cargas virais são encontradas desde a fase pré-sintomática, por volta de 3 a 4 dias antes do indivíduo desenvolver sintomas, e isso se prolonga até o sétimo dia de infecção. Entretanto, dependendo das formas, nas formas clínicas mais graves, pacientes hospitalizados ou pacientes críticos, tem-se isolado RT-PCR, ou seja, o vírus, através da reação em cadeia da polimerase, tem amostras respiratórias mesmo após 21 dias de infecção, da data do início dos sintomas, inclusive até seis semanas após. Mas isso significa que o indivíduo ainda está compartilhando, ele ainda está eliminando o vírus que são viáveis, então essa é a grande questão que todos os artigos, eles vêm discutindo, e o que nós observamos nessa outra publicação é que nessa dinâmica viral, então nós vimos que o RT-PCR, ele vai estar positivo, mostrando carga viral presente a partir de quatro a cinco dias já antes do início dos sintomas, então vocês podem observar nessa curva, que é a curva azul, então nós vamos observar isso, RT-PCR positivo, e vai caindo no final da primeira semana até o início da segunda semana. Então o período melhor para se fazer esse diagnóstico e coletar esses exames são em torno do terceiro e o sexto dia de infecção. A partir da segunda semana de doença já cai e já começam a surgir os títulos de anticorpos que começam a se elevar tanto IgM como IgG. Então nós observamos que aquela primeira semana do início dos sintomas, do início dos sintomas até sete dias, é onde nós vamos ter mais replicação viral. E para confirmar isso, várias hipóteses vêm sendo aventadas em relação, será que esse vírus está isolado 21 dias, 30 dias ou 40 dias depois do indivíduo já ter se recuperado clinicamente, mas é aquele paciente que fez um quadro mais arrastado, que fez um quadro infeccioso com gravidade, esse vírus é viável ou não? Então veio essa publicação muito interessante em que eles compararam. Em azul vocês vão ver o gráfico que é o RT-PCR positivo, então você vê que ele vai além dos dez dias. E as barras em cor de rosa, elas representam o cultivo viral. Então nesses pacientes que tinham RT-PCR, esses vírus eles foram cultivados. E se observou aqui na cultura do vírus realmente existia um pico entre o terceiro e o quarto dia, depois isso cai até o sétimo dia. Então a partir do oitavo dia de doença é provável que esses vírus, mesmo sendo partículas viais genoma do SARS-CoV-2 isoladas em RT-PCR, não signifiquem mais um risco importante do ponto de vista de infecção. Quais são as vias de transmissão do SARS-CoV-2? Para nós trabalharmos risco hospitalar de transmissão e medidas de prevenção, precisamos saber como esse vírus ele se propaga. E nós sabemos que as principais vias de transmissão são por gotículas e transmissão por contato, o que vem sendo cada vez mais discutido qual seria realmente o papel da Organização Mundial da Saúde. E o CDC já vem questionando qual seria a magnitude disso, mas nós sabemos que do ponto de vista de transmissão, quando nós temos um vírus, outros vírus respiratórios transmitidos por gotículas, então se essas gotículas elas atingem as superfícies ou as mãos ou as superfícies ao redor do paciente, é possível que uma pessoa ela possa se contaminar a partir dali, mas é necessário que exista uma ação ativa, na realidade o indivíduo tem que levar a mão contaminada até a sua face. A outra via de transmissão é através de aerossóis e que vem sendo também muito discutido, a gente vai ver um trabalho que foi publicado agora recentemente, dia 26 de maio, e que questiona muita transmissão por aerossóis, normalmente a maior parte dos estudos são baseados nas experiências com o vírus da síndrome respiratória dura grave, o coronavírus do SARS, o MERS, que é o vírus do Oriente Médio, e o próprio influenza, somente H1N1. Mas o que se sabe é que nos procedimentos que geram aerossóis, como intubação orotraqueal, ventilação mecânica, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, são realmente procedimentos que podem gerar aerossóis e implicar na transmissão desse micro-organismo. Ainda a transmissão transplacentária, então nós tivemos recentemente agora, semana passada, uma publicação de uma transmissão da via placenta, da gestante para, da mãe para o feto, para o recém-nascido, isso foi publicado, então merece mais estudos, e a transmissão fecal também já vem sendo bem definida, o isolamento e a eliminação do vírus nas fezes, que, pelo que a literatura mostra, demora inclusive meses, é onde você demora mais a clarear esse vírus, mas sem importância demonstrada até o momento de, é, epidemiológica para transmissão. Bom, como se dá essa propagação no ambiente hospitalar? Então nós vamos ver que essa propagação, ela pode partir do paciente para... Cláudia, você desabilitou seu microfone. Mexa no seu microfone. Ele está desligado. Marcos, você pode habilitar? Está desligado. Eu estou tentando, mas não consigo, ela tem que permitir. Você tem que permitir, Cláudia, que o Marcos mexa no seu microfone. Olha, sem querer você desligou. Isso. Pronto, Marcos? Perfeito. Ok? Perfeito. Obrigada. Coisas da tecnologia, não é? Não mexe em nada, eu garoto. Vamos lá. Então, na realidade, essa transmissão, ela vai passar pela, nós vamos observar a importância dos processos organizacionais, dos processos da assistência à saúde. Então, no ciclo de transmissão de paciente visitante para outro paciente visitante, nós vamos ver que as fragilidades na organização, tanto do ponto de vista estrutural, como do ponto de vista de processos, de medidas de proteção coletiva, elas vão estar aí presentes, elas vão estar facilitando essa disseminação de paciente para paciente. Isso significa falhas na educação, então os pacientes não conhecem exatamente as formas de transmissão da infecção, não conhecem as duas normas de higiene, não conhecem que precisam utilizar alguns equipamentos de proteção individual, como a máscara hoje, que a máscara deve ser utilizada amplamente, de forma universal. Então, por essa falta de desconhecimento e por essa falta de organização na própria estrutura da unidade de saúde, nós podemos ter esse tipo de transmissão. Marcos, travou? De novo? Estou tentando passar. Se a apresentação não estiver travada, eu tenho que reiniciar. Tá. Cláudia, eu posso tentar compartilhar aqui a minha... Ah, passou? Voltou. Voltou. Tá. Foi, isso. Bom, então nós vamos ter de paciente para paciente, nós podemos ter a transmissão de pacientes visitantes para os profissionais de saúde. Então, como é que isso vai acontecer? Quando existe falha na identificação dos pacientes que são sintomáticos respiratórios, ou naquela fase pré-sintomática ou assintomática, e por quebra mesmo nos processos em que os profissionais de saúde, eles ao entrarem em contato na assistência desses pacientes, eles não utilizam adequadamente as medidas de precaução, as medidas de prevenção de infecção. E a terceira forma seria a transmissão do profissional de saúde para os pacientes e visitantes, ou do profissional de saúde para os outros profissionais de saúde. O que cai também na questão do profissional de saúde pré-sintomático, assintomático, o profissional de saúde que vai trabalhar muitas vezes com sintomas respiratórios, mas ele está viabilizando a transmissão de vários vírus respiratórios, e também pela quebra da utilização de equipamentos de proteção individual, quebra da realização de procedimentos que precisam ser feitos de forma segura. Então, de uma forma geral, dentro da unidade hospitalar, quais são as condições de risco? Então, essas condições de risco vão desde a porta de entrada do hospital. Então, muitas vezes o hospital tem várias portas de acesso em que não se consegue fazer uma triagem adequada desses sintomáticos, aí não se consegue controlar exatamente, a fonte, não se estabelece uma coorte de pacientes COVID, não se divide em áreas de pacientes que são sintomáticos respiratórios, ou não se consegue identificar quem são esses sintomáticos respiratórios, múltiplas equipes, elas estão sendo expostas simultaneamente, e elas estão prestando assistência, e estão consumindo EPI, e se expondo todas ao mesmo tempo, ausência específica de sintomáticos. Ausência de procedimentos, de processos amarrados para procedimentos geradores de aerosol, ausência de barreiras, muitas vezes, barreiras físicas mesmo, nas recepções, nas áreas de triagem, várias áreas do hospital em que nós podemos lançar a mão dessas barreiras. Exposição prolongada ao paciente COVID, sem o EPI adequado, e exposição prolongada hoje está sendo o mesmo, para a unidade de saúde pelo CDC, igual na comunidade, então cerca de 15 minutos já é considerada uma exposição prolongada, manusear esses pacientes sem equipamento de proteção individual, e manusear equipamentos, compartilhar equipamentos médicos hospitalares sem a devida desinfecção. problemas em relação à infraestrutura de higiene das mãos, então nós vivenciamos uma pandemia em que as unidades de serviço de atenção à saúde e as unidades hospitalares, elas ainda deixam a desejar em relação a essa estrutura, escassez de equipamentos de proteção individual, que aí no caso nós vivenciamos por conta de uma pandemia, e ausência de protocolos ou baixa adesão aos protocolos de boas práticas e os protocolos para a prevenção de infecção, com o intuito de tentar organizar quais seriam as áreas da unidade de assistência à saúde, ou teriam as profissões mesmo que estão envolvidas no maior ou menor risco para a transmissão de SARS-CoV-2, então o órgão americano de segurança e de saúde ocupacional do trabalhador, ele estabelece para várias profissões quais seriam as consideradas nesse triângulo, as de menor risco, de médio risco, alto e altíssimo risco, então de menor risco, sendo aquelas pessoas que elas não estão em contato com o público, então é o trabalho à distância, é o trabalho home office, caminhoneiros que ficam isoladamente muito tempo na estrada e que não estão em contato com o público, de médio risco são aquelas pessoas que estão em contato com o público, então escolas, comércio, no próprio hospital, área de triagem, aquela área de recepção, as áreas de alto risco, voltando para a unidade hospitalar, são as áreas em que nós vamos ter hoje os pacientes com Covid, são as áreas de equipes de ambulância, são as áreas de necrotério e as de altíssimo risco são aquelas áreas em que nós temos procedimentos respiratórios que geram aerossóis, equipes de laboratório e as áreas de necróxia. Baseado nesse risco é que as medidas para a prevenção de infecções, da transmissão dessa propagação, principalmente em relação ao uso adequado do EPI, é que vai estar sendo direcionado. Isso é uma coisa muito dinâmica, então é importante saber isso. Não é porque eu sou uma equipe, por exemplo, da manutenção de patrimônio, que eu sempre sei, você sempre sei uma equipe de baixo risco. Não, isso aí é feito uma gangorra, pode mudar sim, se a equipe de emergência é uma emergência hoje que está recebendo Covid, se a equipe hoje se recebe, porque existe o sintomático e o assintomático, se a equipe que trabalha com resíduos de serviço de saúde, que está trabalhando em uma área de Covid, ou se a equipe de manutenção vai fazer serviço de manutenção em área de Covid, então já passa a ter um risco maior do que aquele baixo risco quando atuava em outras áreas do hospital. Então, para mapear esse risco, é fundamental se conhecer quem são os funcionários de saúde que atuam naqueles setores, quais são as atividades que são desenvolvidas, e nós vamos ver quais são as atividades consideradas de maior ou de menor risco, como nós vimos no triângulo que eu mostrei agora há pouco, do modelo norte-americano da organização de saúde ocupacional. Então, aqui nós vamos ter exemplos, por exemplo, nós temos aqui nas fotos, vocês vão ver enfermarias, vocês vão ver triagem, vão ver consultórios e vocês vão ver recepção. Então, aí nós vamos ter um contexto em que nós temos profissionais e pacientes e acompanhantes que podem ser fontes, nós vamos ter aí ausência de distanciamento, nós vamos ter o contato direto com esses pacientes a partir do momento de anamnese e de exame físico, nós vamos ter nas enfermarias, nos pacientes internados, administração de medicamentos, higiene corporal, alimentação, contato direto, indireto do pessoal da limpeza com o ambiente ao redor e contato com dispositivos invasivos. Então, em cima desses contatos é que nós vamos estabelecer quais são os EPIs que vão ser utilizados. E, para isso, nós temos um documento muito bom, que foi a publicação da Anvisa, que é a publicação do manda, a nota 7 da Anvisa, que trata exatamente da prevenção da disseminação da Covid-19 dentro das unidades de atenção à saúde. Então, nós vamos ter como exemplo um quarto numa enfermaria. Então, os profissionais de saúde vão estar ali desenvolvendo as suas atividades. Se essas atividades não geram aerossóis, nós temos aqui o elenco de equipamentos de proteção individual, lembrando que a higiene das mãos é fundamental. Então, a diferença aqui é que o avental não precisa ser necessariamente impermeável e a máscara vai ser cirúrgica. Quando nós estamos diante de pacientes em que nós vamos fazer procedimentos que geram aerossóis, além de todos esses equipamentos, o avental pode passar a ser impermeável, desde que vai existir a possibilidade de uma grande quantidade de contato com fluidos corporais e a máscara passa a ser a máscara N95. Aqui nós temos um exemplo de uma sala cirúrgica. Então, o centro cirúrgico é um centro que é extremamente complexo e nós vamos ter vários pontos e possibilidades de fontes de disposição. No centro cirúrgico nós vamos ter também equipes múltiplas de profissionais de saúde, o paciente, então todos podem ser fontes, o profissional ou paciente. Nós vamos ter procedimentos geradores de aerossóis, sim, com a intubação e a ventilação desses pacientes. Nós temos uma série de equipamentos e esses equipamentos precisam ser todos, são manuseados, eles vão precisar passar por uma rigorosa higiene, limpeza e desinfecção. Nós temos um cuidado com o instrumental cirúrgico também, que deve seguir um fluxo para o CME, para central de material de esterilização e deve também ter uma especial atenção. E nós vamos ter toda a parte de superfície e também o ar do ambiente, que é fundamental ser tratado nesses centros cirúrgicos. Nós vamos ter, por outro lado, outras áreas como lavanderia, CME, central de material de esterilização, laboratório necrotério, que nós já vimos que o necrotério é considerado uma área de altíssimo risco, em que nós vamos ter profissionais de saúde e o paciente, que no caso aí é o óbito, e nós vamos ter lidar com, o profissional vai ter que lidar com amostras respiratórias, com instrumental cirúrgico, com roupas sujas e secreções e, na dependência desses riscos, nós vamos estabelecer que medidas e que equipamentos de proteção individual eles vão ser. Eu não ia trazer para cá o manual, o manual está lá, vocês podem consultar a nota 7 da Anvisa. Bom, diante de todo esse cenário, nós precisamos garantir a nossa força de trabalho. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a proteção do profissional de saúde e a se minimizar e evitar a propagação intrahospitalar do SARS-CoV-2. Então, é importante que a unidade de saúde tenha um plano muito bem elaborado e que ele tenha equipes e um gabinete de crise que consigam estruturar o serviço com respostas rápidas, respostas ágeis e flexíveis. Nós temos que ter turmas de profissionais de saúde na linha de frente trabalhando e turmas na retaguarda, porque à medida que vão adoecendo, eu tenho que ter... Isso não para, então é muito dinâmico. Nós fazemos vários testes em relação a fluxo, por exemplo, dentro do hospital, a fluxos em relação à entrega de equipamento de proteção individual, a fluxos em relação à realização de exames complementares, muitas vezes, que eles são imprescindíveis para esses pacientes. Então, tudo isso com o objetivo... Tem que ser muito bem delineado, com o objetivo de limitar a exposição de qualquer equipe à COVID-19. Nós temos que prover um apoio físico e psicológico e, principalmente, nós temos... Vamos entrar na segunda parte agora, que é a parte, depois da exposição do risco, que é o uso de equipamentos de proteção individual. Então, faz parte desse processo todo. Uma comunicação forte, uma comunicação estabelecida, uma força de trabalho rodando sempre os ciclos de PDSA, em que você vai estar com esses ciclos de melhoria. Testa hoje se está bom liberar esses equipamentos de proteção dessa forma. Como é que eu vou controlar se a N95, na escassez que nós temos, vai ser liberada exatamente para o funcionamento de geradores de aerossol ou não? Se eu preciso que aquele avental seja impermeável ou não? Então, tudo isso tem que estar nessa engrenagem, nesse processo de ciclos de melhoria. E uma coisa muito interessante, que nesse artigo, que é o artigo do Hospital da Faculdade de Medicina e de Saúde Pública de Wisconsin, nos Estados Unidos, ele mostra que vocês vão ver que, se vocês vão ver nas setas, sempre é uma via de mão dupla. Então, nós temos a diretoria central, o poder máximo da instituição, e nós vamos ter áreas de cirurgia, nós vamos ter áreas que vão estar relacionadas com o gerenciamento de incidentes e de eventos adversos, nós vamos ter áreas do hospital que vão estar relacionadas com a parte toda de cuidado agudo, com a parte que é a parte de emergência. Nós vamos ter também que articular o pré-hospitalar, o intra-hospitalar e o pós-hospitalar. Então, tudo isso conversando, tudo isso com processos e com fluxos. Bem, então, a gestão é importante nessa prevenção da disseminação intra-hospitalar. Uma coisa que eu achei interessante também, eu quis trazer para vocês, é que eles fazem um checklist, eu trouxe só um exemplo, e nesse checklist, para poder mapear tudo isso aqui, é mapeando a força de trabalho. Quem são os profissionais que têm habilidade para estar na frente, na emergência? Quem é o que vai estar dentro da UTI? Quem é o profissional que vai fazer o exame? Quem é o profissional que vai estar na enfermaria? Quem é o que vai estar no teleatendimento? Então, esses profissionais, eles têm que estar capacitados, eles têm que estar habilitados, porque senão a gente não consegue realmente controlar, nem prestar uma assistência adequada, nem controlar a disseminação. Então, a cultura é uma cultura de segurança, a tolerância é zero, não só para a infecção relacionada à assistência à saúde, mas a tolerância é zero para a disseminação de SARS-CoV no ambiente hospitalar e o adoecimento de nós todos, profissionais de saúde. Então, para isso, é necessário, sim, a utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, nada melhor do que atividades de educação, então nós já falamos de habilitação, capacitação, atividade, instrumentalização. Então, isso passa pelas simulações realísticas, então o treinamento logo é o melhor, quando usar o EPI, como usar, o que eu vou usar, como me paramentar, porque o que nós precisamos é de segurança no trabalho. e nós passamos pela base de tudo que é a higiene das mãos. Então, aqui nós temos a atualização também da nota técnica 4, da Anvisa, atualizada agora em maio, que são as medidas de prevenção, de controle de infecção nos serviços de saúde contra a infecção pelo coronavírus, e a higiene das mãos é fundamental e passa por todas as etapas. Em relação aos equipamentos de proteção individual, eu trouxe esse cartaz do CDC, em que os equipamentos são esses mesmos, então são as máscaras cirúrgicas ou N95, a face shield ou óculos de proteção, o avental, as luvas para esses pacientes. E existe uma questão, a gente vai tocar logo mais adiante, em relação a N95 para todos os procedimentos, N95 só para os procedimentos com aerossol, então a Organização Mundial de Saúde, como a gente sabe que a propagação é através principalmente de gotículas e contato, não recomenda N95 para todos os profissionais, apenas para os procedimentos de risco para gerar aerossol, o CDC já recomenda N95 para todos os profissionais, em qualquer tipo de assistência, independente se gera aerossol ou não, exceto nos momentos de crise, que é o momento que nós vivenciamos, que é o momento em que você tem escassez de EPI. E a sociedade europeia também, o órgão da sociedade europeia de prevenção e controle de doenças, segue a Organização Mundial de Saúde, também recomendando só a N95 para os procedimentos que geram aerossol. Quais são as regras gerais em relação à utilização desses equipamentos de proteção individual? Eles vão ser selecionados de acordo com o risco de exposição, que a gente já explorou um pouquinho antes. Par de luvas, basta um único par de luvas, trocando sempre que estiver sujo entre um paciente e outro, higienizando as mãos. Usar óculos de proteção, o face shield, os óculos pessoais, eles não são equipamentos de proteção individual. E utilizar a N95 segundo os critérios de geração de aerossol. Em relação a aventais e os respiradores, nesse slide aqui, a máscara respiradora é a N95, a PFF2, outros nós vamos ver que têm propriedades semelhantes. Então, reservar para as atividades de alto risco, que são os procedimentos que geram aerossóis. E no caso do avental impermeável, naqueles procedimentos, quando você vai ter uma quantidade de exposição a sangue, flutos corporais, materiais infectantes, riscos químicos ou superfícies ambientais contaminadas. Uma vez que essa proteção, essa determinação dos patógenos respiratórios depende muitas vezes de quê? Da exposição, nós já vimos que a exposição prolongada é em 15 minutos, e a distância da dispersão disso. E essa distância vai depender do fluxo da tosse, da quantidade de secreção, vai depender da temperatura e da umidade, com que aquelas gotículas, ou os aerossóis, eles são expelidos, e vão ser contidos através das máscaras, as máscaras cirúrgicas. Elas reduzem a distância com que, numa tosse, por exemplo, essa gotícula pode atingir até 68 centímetros, quando você coloca a máscara cirúrgica, isso já reduz para 30 centímetros, e na N95 já reduz para 15 centímetros. Lembrando que o EPI, exclusivamente, ele é fundamental para a prevenção da propagação de infecção, mas ele precisa vir com um pacote de medidas, nós estamos vendo medidas de processo, administrativas e medidas de infraestrutura. Em relação à máscara, então, uso obrigatório de máscara cirúrgica durante toda a assistência, considerar o uso estendido ou reuso da N95, preferencialmente o uso estendido da N95, porque reduz a possibilidade de contaminação, autocontaminação do próprio profissional de saúde, em relação às máscaras de tecido. As máscaras de tecido, há um mês atrás, elas eram proibitivas dentro das unidades de saúde, então a gente vê como tudo é dinâmico, o conhecimento vem sendo construído, o que a gente está discutindo hoje, pode ser diferente daqui a algumas semanas, ou alguns dias, mas hoje, já a recomendação para a utilização de máscaras de tecido é para apenas os pacientes assintomáticos, visitantes e acompanhantes, pacientes que atuam na recepção, em áreas administrativas, quando estiverem com contato distante, a mais de um metro. Qualquer contato com paciente, qualquer contato a menos de um metro, esse contato pelos profissionais da assistência, eles devem ser com a máscara cirúrgica, sim, e a N95 quando for procedimento gerador de aerossol. Aqui o CDC, pela escassez da N95, já liberou esses três outros tipos de máscaras, que são máscaras que filtram as partículas menores do que 5 micrômetros, e a eficiência de filtração é que define qual é a característica dessas máscaras. Então, nós vamos observar nesse quadro que a PFF1, por exemplo, ela filtra apenas mais, um pouco mais de 80% dessas partículas. O que é recomendado é que ela filte pelo menos 95% dessas partículas. Então, a PFF1 não é recomendada. Quando nós vamos utilizar uma máscara tipo respirador, tem que ser uma PFF2, uma PFF3, e aí nós temos aqui algumas que têm as características que são recomendadas. Importante colocar essa máscara e a retirada dessa máscara sem contaminar a parte anterior e fazer os testes de vedação para essa máscara para garantir realmente que não exista nenhum escape aéreo para reduzir a possibilidade de transmissão e de contaminação por aerossóis. É importante a vigilância pós-comercialização. Então, nós estamos numa pandemia, uma situação de escassez em que várias marcas, várias fábricas colocaram N90, colocaram máscaras tipo PFF2 no comércio e, recentemente, a Anvisa já elencou uma série de máscaras que elas não tinham a capacidade de filtração que elas informavam e que, portanto, elas não eram adequadas no proteger o profissional de saúde. Isso aqui é muito interessante. Essa publicação foi agora, em 26 de maio. Esses autores fazem uma revisão sobre o papel da transmissão por aerossóis, porque desde o início da pandemia que nós vamos e voltamos e nós ficamos muito preocupados e apreensivos e gerou um estresse muito grande nos profissionais e das unidades de assistência à saúde em relação a qual é o procedimento que realmente eu preciso utilizar em 1995. E isso gerou muita desconfiança. Os profissionais, às vezes, utilizavam a máscara cirúrgica, gente, é gotícula, mas ficavam um pouco desconfiados. Mas o que é que nós temos na literatura? Então, a revisão que foi feita por esse grupo, eles mostraram que a maior parte dos estudos que existem são estudos baseados em SAIS, em MERS, que é o do Oriente Médio e Influenza. Em relação à transmissão do SARS-CoV-2 por aerossóis, nós não temos um estudo que mostre uma evidência forte em relação a isso, mas nós temos a evidência da transmissão para profissionais de saúde que estavam em procedimentos com aerossóis e existe um maior risco para os profissionais de saúde. Entretanto, nós não temos essa associação da transmissão do SARS-CoV-2, uma associação forte, quer dizer, baseada em estudos bem controlados e com evidência que diga realmente que existe essa transmissão de uma forma inequívoca. Em relação à transmissão viral e à produção de aerossóis, então, como eu disse, não existe um consenso universal, tanto que a OMS recomenda a I-95 apenas para procedimentos que geram aerossóis. O CDC recomenda a I-95 para toda e qualquer assistência ao paciente e isso vem sendo cada vez mais colocado em xeque, uma vez que nós não temos uma evidência tão forte para a recomendação da I-95 para todo e qualquer ponto da assistência e nós temos realmente uma escassez desses dispositivos e mesmo que nós tenhamos, nós temos que utilizarmos da ciência e da evidência para poder tomarmos decisões acertadas e não gerar pânico nem insegurança. Então, baseado em estudos de baixa qualidade, aqui se considera que pode existir isso em relação a essa transmissão por aerossóis, em relação à VNI, ventilação não invasiva, traqueostomia e ventilação mecânica. Existe um alto risco, sim, já comprovado na literatura, de que 6,6 vezes maior o risco para a intubação orotraqueal e a aquisição dos vírus respiratórios, isso já em estudos anteriores, com ventilação manual, intubação, manobras de ressuscitação cardiopulmonar e traqueostomia. Não tem como você diferenciar, dissociar um procedimento desse do outro, então entra no pacote de reanimação, de intubação, de traqueostomia, o risco de geração de aerossol e, portanto, a indicação da N95. Bruncoscopia e aspiração de vias aéreas. Não temos evidência forte até o momento. Ventilação não invasiva. Não tem estudos que demonstram que o ar ao redor da VNI tem partículas virais e ele seja realmente capaz de produzir infecção. Máscaras de oxigênio de alto fluxo. Elas vão aumentar, sim, a distância com que a gotícula é dispersa, entretanto, não se encontrou ainda uma associação com o aumento da dispersão em vírus. Existe um aumento da dispersão em bactérias, então nós temos várias lacunas na literatura e isso deve ser objeto de muita pesquisa. Nebulização. Vamos, já estamos passando um pouquinho do tempo. Você pode concluir em cinco minutinhos? Claro, com certeza. Obrigada. Então, nebulização, há uma considerável dispersão, sim. Há estudos mostrando disseminação com sais, então é importante a N95 nesse procedimento. coleta de suave nasofarínges também, entretanto, endoscopia e ecotransesofágico não temos evidência em relação à transmissão de Sars-CoV-2. Em relação à proteção ocular, então nós sabemos que deve ser utilizada, sim, deve ser utilizada antes de entrar na enfermaria, na atenção ao paciente, e logo em seguida. As luvas também, elas devem ser utilizadas, não precisam ser luvas estéreis, luvas de procedimento. Os aventais, como eu falei antes, devem priorizar os procedimentos geradores de aerossol, 30 gramas por metro quadrado para a gramatura mínima para a precaução de contato, e quando precisa ser impermeável, ele tem que ter no mínimo 50 gramas. Aqui nós temos da Organização Mundial de Saúde um quadro básico, em que de acordo com o tipo de procedimento, então, se eu tenho uma triagem, eu vou usar só a higiene das mãos e máscara cirúrgica. Se nós vamos coletar exame laboratorial, vamos utilizar todos os EPIs, incluindo a N95. Se eu vou prestar assistência ao paciente sem geração de aerossol, todos os equipamentos menos a N95. Com geração de aerossol, eu incluo a N95, a gente está finalizando. Aqui é a disparamentação, então, nós temos também no manual, na nota técnica, quadro da Anvisa, com todas as etapas para disparamentação desse paciente, do profissional de saúde, para evitar que exista o contato, uma autoinoculação, autocontaminação desses profissionais. E a gente está finalizando agora mostrando que dúvidas são muitas, mas nós já avançamos bastante, acho que nós discutimos aqui, temos já o mapeamento de riscos e nós já temos a definição dos equipamentos de proteção individual para a utilização, de acordo com o risco de exposição, mas hoje nós somos profissionais no mundo inteiro, em que o medo existe ainda, existem as dores, existem as marcas, como nós podemos ver, existe a questão da solidão, mas existe também um lado positivo da infecção pelo Sars-CoV-2. Então, equipes unidas, equipes se descobrindo, equipes vendo que existe uma complementariedade de saberes, equipes sendo solidárias e equipes vendo o sucesso do seu empenho, do seu esforço com a saída desses pacientes. Muito obrigada. Excelente apresentação, Cláudia. Acho que você, com muita propriedade, aprofundou tanto o modo de transmissão da COVID dentro de um serviço de saúde, como também os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, do conjunto dos trabalhadores da saúde, o que deve ser utilizado. Certamente, isso é um tema que pode ser ainda mais aprofundado, mas vamos deixar depois para a nossa conversa com a nossa audiência. Vou passar, então, a palavra para o Rodrigo. Obrigada. Para você, então, fazer a sua apresentação. Você pode, por favor... Isso. Você já voltou para o computador? Pode habilitar o seu som, Rodrigo. Eu fiquei sem a internet, porque eu vim para um lugar melhor e acabei ficando sem a internet. Mas, se você puder passar para mim, eu estou... Eu faço a sua transmissão, sim. Só um segundo. Já vou compartilhar. Eu queria agradecer o convite, doutor Vitor, doutora Maria de Lourdes. É uma honra para mim poder participar dessa conversa. A gente vem trabalhando bastante dia a dia, vivenciando muito de perto essa pandemia. E poder compartilhar isso com vocês e ouvir a apresentação da Cláudia me facilita bastante a minha fala. A gente tem até alguns slides compartilhados parecidos. Então, isso vai me facilitar bastante. Eu vou passar pelo que a Cláudia já falou. Foi muito bem apresentado e eu acho que uma profundidade, objetividade muito interessante que vai nos propiciar, me facilitar a apresentação, propiciar uma discussão bem embasada. Parabéns, Cláudia. Próximo, por favor. O hospital se preparou para a pandemia desde final de janeiro, onde foi formado um grupo de trabalho e de planejamento para as questões do COVID, onde se programou toda a questão do EPI, compras, exames, exames laboratoriais, exames diagnósticos. Então, isso vem sendo trabalhado há muito tempo por uma equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de higienização, administração, etc., o que nos propiciou hoje ter uma quantidade de insumos necessários para a gente poder atuar. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma referência aqui na região para o Estado para casos graves de COVID que necessitam internação em UTI. Então, a gente não tem atendido casos leves na nossa emergência, isso é encaminhado para outras instituições, e os casos graves que necessitam internação hospitalar são o nosso foco de atendimento. Pode passar o próximo, por favor? A nossa situação aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem aí alguns dados a respeito da nossa taxa de transmissão, esses dados ainda são de algumas semanas atrás, mas a gente não fica muito longe disso, uma taxa de um R0 de entre 2 e 3, às vezes menos, agora um pouco menos, o que nos propiciou um achatamento de curva, o que a gente vem discutindo, a gente vem elevando a nossa taxa de uso dos nossos recursos de ventilação mecânica cada vez mais para longe, a gente já começou com maio, junho, agora a nossa previsão de talvez chegar no limite de atendimento agora, pela previsão e pelas curvas, está em torno de julho, então a gente tem aí, tivemos todo esse tempo para ter uma grande preparação e a gente vem se preparando já há um bom tempo e como a própria doutora Cláudia falou, a gente vem aprendendo dia a dia e modificando as nossas ações conforme as recomendações tanto das vigilâncias da Anvisa e as recomendações internacionais, a gente tem que estar muito atento a todos esses pontos e infelizmente às vezes com muita controvérsia como foi bem pontuado pela Cláudia, divergências entre os nossos amigos da OMS e os nossos amigos do CDC, então a gente tem que lidar com isso, isso gera muito estresse nas equipes, então é um ponto importante, a gente está sempre muito perto das equipes lidando com questões de dúvidas e principalmente durante todo esse tempo muita ansiedade preocupações e medo agora a gente já tem no estado uma liberação maior de circulação então nossa taxa hoje de mobilidade gira um pouco mais de 50% com liberação do comércio escolas ainda não estão liberadas mas a gente vem vendo um aumento bem importante de casos no hospital nas últimas duas três semanas a gente praticamente dobrou o número de casos que a gente vinha atendendo internando dentro do hospital de clínicas hoje a gente tem uma média de atendimento entre suspeitos e confirmados em torno de 40 pacientes internados especialmente na área de UTI então semanas atrás a gente tinha praticamente metade disso então era essa pode passar o próximo por favor essa é uma foto de uma enfim de uma rua de uma avenida bem movimentada aqui em Porto Alegre algumas semanas atrás a gente teve uma questão bem importante aí de confinamento e isolamento e isso vem propiciando um controle maior da nossa epidemiologia claro que agora esse cenário não é esse a gente vem tendo mais circulações mais circulação e um número maior de pacientes para ser atendidos no hospital próximo por favor então esse é o hospital de clínicas essa é uma área nova onde estava sendo está sendo construída né e ela não está ainda implementada mas as questões do covid aceleraram a nossa necessidade de criação de leitos para atender esses pacientes então essa área nova do hospital ela hoje atende especificamente pacientes com covid foram abertos 46 leitos específicos para esse atendimento de UTI novos né e com uma previsão de chegar em torno de 105 leitos nas próximas semanas né hospital hoje tem então 842 leitos é um hospital terciário que atende pacientes de alta complexidade né com alto fluxo de pacientes internados em pacientes de ambulatório né com um grande número de cirurgias pacientes de transplantes e um contingente de 6 mil profissionais circulando na instituição o que nos nos traz uma grande responsabilidade na prevenção das infecções nesses profissionais próximo por favor esse slide a Cláudia já já pontuou né existe uma variabilidade aí da prevalência da infecção em profissionais de saúde variando muito conforme a instituição conforme o número de casos né esse é o dado da Espanha com mais de 38% de profissionais infectados é um número muito impactante né chegando a milhares de profissionais infectados o que dá em torno de 11% ou quase 12% de todo o número de profissionais então é uma situação extrema que a gente tem que cuidar isso gera muito obviamente afastamentos e praticamente né pode incapacitar o tipo de atendimento e a gente já vem vivenciando um pouco disso num cenário que a gente precisa cada vez mais dos profissionais e na nossa realidade onde a gente tem que ainda dobrar o número de leitos para atendimento né a gente estima desde o início esse aumento de leitos né 105 leitos de covid traria pelo menos para a instituição mais 700 profissionais novos para cuidado desses pacientes pode passar o próximo então essa é a nossa curva até o momento até até o dia 2 de junho nós havíamos atendido já 118 pacientes confirmados tanto na unidade de internação né quanto na unidade de terapia intensiva desde o início que nosso primeiro paciente foi em torno do dia 16 de março e desses 77 já tiveram alta alta e tivemos 13 óbitos né o hospital desenhou os fluxos de atendimento conforme muito bem como a Cláudia colocou anteriormente né a gente definiu áreas específicas a área covid na emergência unidades de internação covid né um andar específico do hospital só para covid e uma UTI específica também para cuidado específico desses pacientes né então todos os fluxos estão desenhados não se não se consegue por exemplo solicitar pesquisa do vírus em outra unidade do hospital qualquer suspeita né mesmo que leve mesmo que fraca o paciente é transferido para a humanidade covid para que não possa haver né isso impacta muito treinamento de equipe e eventualmente se houver algum furo nessa nessa transferência e um paciente covid um paciente não covid confirmar o teste fora da unidade gera muito estresse na unidade riscos para o profissional então é isso é um fluxo rígido dentro da instituição não há exceções de investigar mesmo que investigações leve pacientes com covid fora das áreas covid né então o paciente é transferido e o exame é bloqueado para solicitação em outras áreas do hospital né esse fluxo permite a gente focar treinamentos né estabelecer equipes que são altamente capacitadas para atender esse tipo de paciente né e também dar um refresco para outras equipes né no sentido do uso dos EPIs e na questão da do burnout ou enfim né na questões de estresse durante o trabalho pode passar o próximo agora então essa é uma das intervenções que a gente a UTI se planejou também para atender em blocos né blocos de ações nos pacientes né então não há uma circulação a toda hora nos blocos dos pacientes né então se faz as ações que se tem que fazer se sai se evita o entra e sai dentro dos leitos e com o uso de telemedicina simples né eventual simplesmente usando o celular a gente tem trabalhado muito com a questão do contato com as famílias né não há visitações permitidas no hospital nesse momento e somente o acompanhante quando necessário nas unidades abertas e na UTI né sem visitas e sem acompanhantes também então todo esse contato com a família com a psicologia se faz via telemedicina via dispositivos móveis tablets e celulares para que se tenha uma situação de segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais quanto para os familiares diariamente o grupo se conecta com todos os familiares da unidade para relatar como está o estado do paciente e a gente tem feito visitas vigiadas ou guiadas em situações extremas onde o paciente terminal tem um risco de morte iminente isso a gente já fez o familiar entra na UTI paramentado e tem contato com o seu familiar então isso foi uma das medidas também importantes para a gente preservar a segurança do profissional de saúde outra coisa foi o fluxo de profissionais nesse fluxo de profissionais se fez um plano de proteção pode passar o próximo por favor fez um plano de proteção aos profissionais de saúde com doenças ou de grupo de risco ou com doenças ou com relacionar a idade relacionada acima de 60 anos todos esses profissionais foram direcionados para áreas ou assistenciais ou áreas remotas de trabalho ou uma equipe de reserva para a gente possibilitar abrir leitos outras unidades se fecharam então cirurgias também foram canceladas apenas cirurgias mais graves ou de necessidade por exemplo do câncer então a gente tem um grande contingente de profissionais reserva um contingente de profissionais em trabalho remoto com acesso ao prontuário eletrônico do hospital remotamente e também profissionais desse grupo de risco não estão atendendo nas áreas covid profissionais indispensáveis que a gente precisaria para permanecer o atendimento do paciente foi colocado numa matriz a semelhança dessa que foi publicada recentemente no Minas se colocou o risco ocupacional e o risco de morte ou de doença do paciente à medida que esse risco ia mais para o lado direito e para cima dessa matriz ou mais para o lado vermelho esses profissionais eram direcionados para fora do hospital isso inclui gestantes inclui também profissionais acima de 60 anos então esse planejamento foi feito e esse documento foi disponibilizado para todos os profissionais do hospital para que isso ficasse claro para todo mundo então essa foi uma outra medida de segurança que também a Flávia já comentou pode passar o próximo por favor com relação ao uso dos EPIs isso é só uma fotografia do que aconteceu a gente fez uma recomendação dos EPIs com uma forma gráfica com o auxílio da nossa comunicação que vocês podem ver aí a direita cada área específica cada tipo de procedimento gera aerossol não gera aerossol com um tipo de EPI associado a gente também disponibilizou para todos os profissionais o uso do face shield e aí como uma medida de uso enfim reutilizável no intuito de preservar o uso especialmente de máscaras como vocês podem ver a gente teve um aumento de 33 mil para mais de 115 mil uso de máscaras cirúrgicas e a gente continua desde março nesse parâmetro a gente tem um gasto de máscara cirúrgica em torno de 120 mil máscaras mesmo no hospital a Zine 95 também teve um aumento de 3 vezes mais ou menos mas a gente tem um consumo de 8, 9 mil por mês e os aventais impermeáveis em torno de 3 mil então desde março esses consumos estão muito constantes apesar do aumento do número de casos a gente não tem aumentado tanto o número de EPIs o número de máscaras cirúrgicas apesar a partir da recomendação da nota técnica da Anvisa do mascaramento universal de todos a gente não teve um aumento tão significativo assim no uso de máscara evidenciando que as pessoas já vinham utilizando a máscara mesmo sem a recomendação da UTI e mesmo sem uma recomendação formal da nossa parte que até essa recomendação da Anvisa a gente não havia não vinha recomendando o uso de máscaras de forma universal o próximo por favor então essa é uma publicação que saiu ontem dia 1º de junho que foi muito publicizada a comparação das medidas de prevenção com relação também ao uso de máscara o distanciamento e a proteção ocular acho que isso é bem importante teve uma matéria no New York Times a respeito disso também o impacto do uso da máscara N95 na proteção dos profissionais das máscaras cirúrgicas acho que isso conforme a interpretação disso a interpretação que se deu à imprensa como a N95 sendo superior à máscara cirúrgica acho que a gente tem que ter como a Cláudia muito bem comentou a gente tem que ter um cuidado nessa análise porque apesar de ser uma meta-análise não há uma comparação direta entre N95 e a máscara cirúrgica e a meta-análise é feita basicamente de estudos observacionais que é o que se tem então uma meta-análise pode ser boa ou ruim conforme os estudos que são colocados nela então estudos observacionais a gente sabe que não é um estudo de qualidade para comparar efetivamente intervenções então essa comparação entre máscara cirúrgica e N95 nesse estudo ou conforme algumas interpretações ela tem que ser feita com muito cuidado mas o ponto importante é que ele reforça tudo que vinha sendo recomendado com relação ao distanciamento físico acima mais de um metro como um fator significativo de proteção e cada vez mais que se aumenta essa metragem de distanciamento com maior proteção uso de máscaras em geral então sem querer diferenciar entre N95 e a máscara cirúrgica como uma importante medida preventiva e obviamente que aí sim conforme também a Cláudia colocou os procedimentos que geram aerossol e as situações que gerem aerossol obviamente a indicação formal do uso da máscara N95 ou APFF2 e também uma coisa importante que eu acho que a gente tem que frisar é o uso da proteção ocular que às vezes isso passa abatido a falsa segurança que uma máscara a gente tem colocado muito isso a falsa segurança que uma máscara pode dar uma segurança de 100% que isso não é verdade se a gente deixar a mucosa ocular desprotegida a gente pode ter um risco de infecção que pode ser reduzido com o uso do protetor facial como a gente colocou ali em torno de uma redução de até três vezes no risco de transmissão de alguma infecção de 16% para 5% por exemplo então as medidas são um pacote de medidas como a gente gosta de falar não há uma bala de prata uma solução mágica para que a gente possa prevenir de fato não é fácil essa prevenção dos profissionais e a gente tem que ter uma adesão a essas medidas de forma muito rígida e não depender de uma medida única para a prevenção pode passar o próximo isso é só para demonstrar isso que eu coloquei anteriormente e aí sim esse é um ensaio clínico comparando o N95 só para contextualizar também e aí o ensaio clínico a gente pode fazer esse nível de comparação ele é um ensaio clínico que é recente mas mediante o número de artigos que a gente tem visto hoje publicações ela é antiga porque ela é de setembro de 2019 então em outro contexto ela seria recente mas agora ela já é antiga mas eu faço questão de colocar aqui em que essa comparação e aí de vários em clusters de vários centros mais de uma mais de uma centena de centros randomizados para uso de máscara cirúrgica ou N95 e aí sim para influenza para o vírus influenza demonstrou que não houve diferença na prevenção desse vírus utilizando N95 ou as máscaras cirúrgicas então até o número de eventos nas N95 o número absoluto foi maior do que com as máscaras cirúrgicas então tudo é um pacote de medidas como você usa como você reusa como você faz o uso estendido etc tudo impacta nos riscos de transmissão então é importante colocar a máscara em geral eu acho que a N95 tem suas suas indicações precisas mas ela não é na minha opinião né e aí a questão duvidosa também da geração de aerossol enfim que gera não gera quanto tempo vai quanto tempo voa qual distância que esse vírus voa ela ainda é controvérsia eu acho que a gente como sempre a gente vem trabalhando esse tipo de infecção viral que é a gotícula e o contato e o ambiente são formas importantes de transmissão pode passar o próximo por favor de novo mais uma vez um comentário sobre esse artigo esse comentário é bem importante e ele também vai nessa direção de que a proteção ocular essa é a autora do artigo a proteção dos olhos é importante e a gente colocou isso como uma medida importante no hospital para contato com os pacientes todos os pacientes aí para a gente hoje é máscara cirúrgica e o uso universal do face shield que é uma inovação não é difícil de é difícil de utilizar por ser uma coisa nova a gente não está acostumado a utilizar mas a gente colocou na linha de frente como uma forma de proteção ocular bem importante para a prevenção dos profissionais próximo por favor nossa estratégia para profissionais de saúde esse é o nosso número esse número é público está no site do hospital todos podem acessar a gente tem uma estratégia de testagem quase que liberal de profissionais não testagem universal mas uma testagem muito liberal dos nossos profissionais de saúde dentro desse planejamento que a gente fez lá como comecei a falar em janeiro a gente a gente colocou o uso de a compra de insumos para a realização de PCR aí o nosso laboratório de pesquisa teve um papel muito importante nisso se deslocou um número grande de profissionais mais de uma dezena de profissionais que trabalham no laboratório para fazer essa testagem rápida não é o teste rápido mas é uma testagem por biologia molecular PCR o RT-PCR e que a gente tem uma liberação quando entra no laboratório até as 11 horas é liberado no mesmo dia então a gente tem uma agilidade bem grande tanto para os pacientes quanto para os profissionais o que nos possibilita liberação de leitos rápido e também retorno rápido de profissionais de saúde essa é a nossa curva a gente tem hoje uma taxa em torno de 6,2% de profissionais infectados um cenário de 75 profissionais positivos de 1.208 testados desses 75 40 já retornaram ao trabalho e a gente não teve nenhum evento mais grave com profissionais de saúde graças a Deus na instituição a gente teve um aumento um cluster de casos bem lá no início no dia 15 de março de profissionais de saúde infectados o que dá vocês podem ver nessa curva houve um aumento do número de casos numa unidade pediátrica não relacionada ao covid por uma entrada externa da comunidade do vírus na unidade a partir daí a gente teve uma constante no número de casos eventualmente algum caso positivo dois, três no dia e mais recentemente agora nós tivemos mais um número acumulado de casos um cluster novamente de casos o que fez que a gente tivesse uma subida um pouco maior na curva de casos como vocês podem ver pode passar o próximo por favor então dentro do desse fluxo de cuidado do profissional o fluxo direcionado de pacientes que eu falei é uma medida importante obviamente o distanciamento entre os profissionais e isso a gente tem ainda tendo que bater muito forte nisso no sentido de que salas de lanche passagens de plantão e salas de prescrição ainda pode haver dentro da instituição uma aglomeração maior de pessoas uso universal de máscaras e protetores faciais como eu coloquei higiene de mãos higiene de ambiente importante aumentou o quantitativo de profissionais de higienização para que a gente pudesse agir de uma forma mais intensiva na higienização do ambiente uso adequado do EPI indicado com a publicação das diretrizes nossas e treinamento de paramentação e desparamentação e a testagem rápida como eu coloquei então essa é o que embasa as nossas políticas de prevenção de transmissão do profissional de saúde pode passar o próximo por favor e aí esse é o cluster que a gente teve de profissionais de saúde no dia 14 de março a 31 de março a gente teve uma unidade pediátrica não covid uma fonte com fonte de transmissão comunitária um viajante externo um profissional que trabalhou na unidade com sintomas e que adquiriu a infecção no início da pandemia onde a gente praticamente não tinha casos no hospital ou não tinha casos no hospital uma fonte comunitária externa nós tivemos 17 profissionais positivos de RT-PCR todos com sintomas leves todos não necessitaram atendimento em TI todos já retornaram ao trabalho desses na investigação nós testamos 67 profissionais testados na unidade 100% da equipe de enfermagem foi testada e a gente identificou que nenhum assintomático foi positivo o que sustentou as nossas medidas de uso do teste e identificação de positivos dali em diante então a gente pode ver nessa curva que o pontinho vermelho foi quando o paciente detectou o profissional detectou o PCR positivo e a parte aturada mais escura preta os sintomas a gente pode ver que cada linha corresponde a um profissional a gente pode ver que durante um período bem importante vários profissionais trabalharam em concomitância na unidade com sintomas e esses sintomas eram sintomas leves de infecção então às vezes sintomas inclusive ambíguos nós tivemos profissionais somente com cefaleia que positivaram o teste eventualmente dor abdominal diarreia mas sintomas muito leves que às vezes eram colocados pelo profissional como não relacionados a uma infecção viral ou infecção pelo SARS-CoV e isso foi identificado então foi uma medida que a gente vem tomando até hoje de que qualquer tipo de sintoma existem recomendações para chefias que enviem seu profissional para o SNO a qualquer sintoma leve então outro dado importante dessa avaliação é que nenhum assintomático foi positivo isso também tem a limitação do nosso teste na testagem do assintomático eu vou falar um pouquinho mais adiante todas essas medidas de gênero de mão gênero do ambiente distanciamento e vigilância rígida dos sintomas ocasionou a partir do 6 de abril nenhum outro caso nenhuma transmissão nessa unidade de novos casos do novo coronavírus próximo favor e aí só para contextualizar esse artigo demonstrando que a taxa de ataque entre contatos e exposição a um caso índice normalmente ela ocorre 5 dias após o início do sintoma ou vai até 5 dias após o início do sintoma então nesse período o que também nos demonstra que o sinalizador e vem sendo para nós até hoje o sinalizador é qualquer tipo de sintoma então a gente tem focado muito nisso e tirado um pouco do foco daquele assintomático transmissor próximo por favor esse gráfico a Cláudia já mostrou muito bem também enfim mesmo que a gente possa pensar em coletar um assintomático às vezes muito precoce em contato possível de risco a gente vai poder estar utilizando um teste de PCR por exemplo de uma forma muito limitada uma possibilidade de falso negativo muito grande então como rotina no hospital como eu falei o disparador gatilho para testagem de profissionais são sintomas e sintomas leves ou sintomas ambíguos pode passar o próximo por favor essa publicação também fala sobre isso a taxa de ataque secundário de pacientes assintomáticos até sintomas severos aqui a gente tem nesse estudo uma transmissão de assintomático para 119 contatos ou seja uma taxa de 0,8% à medida que os sintomas vão se tornando de leve a severos a um aumento ou moderados a um aumento nessa taxa de transmissão e é esse o nosso foco de ação se a gente tem dificuldade de identificar assintomáticos positivos o nosso exame ele não é tão preciso para a gente identificar esse assintomático a gente tem focado no mild symptoms nos sintomas leves o próximo por favor e esse artigo fala um pouco sobre isso a taxa de falso negativo do RT-PCR pode chegar a 100% no momento da exposição ao vírus ou seja eu tive contato com aquele meu colega positivo na unidade eu quero testar isso sempre vem à tona nas discussões com profissionais a gente não testa por a possibilidade alta do falso positivo esse falso positivo reduz desculpa falso negativo esse falso negativo reduz pode chegar até 67% no dia 1 e à medida que o paciente apresenta sintomas ela reduz para em torno de 18% 20% então a gente tem testado a medida e essa estratégia de testar no primeiro dia dos sintomas leves repetir o teste no quinto ou sétimo dia de sintoma para a gente reduzir melhorar a curação do teste reduzir o falso negativo também nesse primeiro dia de teste de sintomáticos próximo por favor então esse estudo também é um estudo interessante que demonstra que essa estratégia de screening também é feita em outras por outros centros né e esse screening a partir de sintomas inclusive sintomas leves ou sintomas mais característicos como febre tosse tosse febre etc pode ser uma estratégia pode passar próximo desculpa pode voltar eu me enganei e aí essa estratégia que eles colocam aí de que políticas de retirada ou de vigilância estrita de sintomas né como eles colocam ali o leave sick policy é isso que a gente vem utilizando e o profissional não deve ser penalizado por isso né a gente teve uma experiência interessante recentemente com a entrada desses novos profissionais na unidade e algumas alguns desses profissionais positivaram contratações novas da instituição os profissionais eventualmente podendo ficar constrangido de relatar sintomas por estarem em um período provatório né então isso tem que ser bem comunicado aos profissionais que há uma necessidade de proteção do todo tanto dos pacientes quanto dos outros profissionais para não esconder sintomas ou valorizar mesmo sintomas leves pode passar o próximo por favor então essa se baseou a nossa política com apoio do doutor Fábio Dantas da medicina ocupacional e doutor Ricardo Puckenbecker da nossa gerência de risco nosso grupo do Qualis com a Helena também participou bastante dessa discussão em que a gente está testando aí PCR no momento zero né do aparecimento dos sintomas e depois em 5 a 7 dias e aí agora com testes sorológicos a gente também vai validar os testes sorológicos no momento zero e após 14 dias do início dos sintomas né 2 a 3 semanas após para poder também ter uma melhor sensibilidade e acurácia desses testes todos os profissionais que testam negativo no primeiro teste retestam em 7 dias e aí se o quinto ou o sétimo dia de sintomas se esse teste for novamente negativo eles voltam ao trabalho os positivos retornam após 14 dias com dois testes de RT e PCR negativos hoje a gente está rediscutindo isso né até o momento a gente conseguiu implementar essa rotina e mas a gente já está preocupado aí com um tempo tão grande de afastamento né sendo que já existe evidências com PCR negativo que a gente possa também retornar ao profissional com 7 a 10 dias talvez de uma forma segura ao trabalho a gente está rediscutindo essa estratégia nesse momento pode passar o próximo por favor então para concluir a gente até o momento tem um número considerado baixo de infecções entre profissionais apesar de haver alguns clusters aí que a gente tem tido uma maior atenção no momento então em torno de 6,2% de transmissão o que dá em torno de 1% do nosso número total de profissionais da instituição um aumento de EPIs de uso de até 3 vezes um consumo aumentado de álcool gel né quase que quintuplicou sextuplicou o nosso número de consumo nós estamos consumindo aí 4 mil litros de álcool por mês essa estratégia de uso dos testes de PCR está sendo cada vez mais utilizada mais aplicada e revisada por nós e continuadamente a gente tem que se movimentar a mexer nisso levando em conta o nosso quantitativo de profissionais a literatura né e o que a gente tem disponibilidade de oferecer para os nossos profissionais eu queria agradecer mais uma vez e estou à disposição para as perguntas obrigado muito obrigada a você Rodrigo excelente apresentação experiência riquíssima né de vocês no hospital de clínica de Porto Porto Alegre né que somada a experiência também de Cláudio no hospital de clínicas da Universidade Federal de Pernambuco traz a importância das nossas universidades né e da troca de experiência mas começando com o nosso debate eu vou lembrar de algumas questões que Cláudio salientou como condições de risco e que você Rodrigo também ressaltou a importância do uso de EPI a disponibilidade de EPIs que não é possível você manusear o paciente sem o EPI adequado que isso é uma condição de risco assim como fragilidades na educação e Rodrigo repetiu diversas vezes a capacitação dos novos profissionais a capacitação dos profissionais que vão lidar com os pacientes com Covid recentemente foi divulgado um estudo da Fundação Getúlio Vargas do Núcleo de Estudos da Burocracia eles fizeram uma avaliação de respostas de 1450 profissionais de saúde de todo o país em relação à pandemia e 14% desses profissionais se sentem despreparados para esse contexto apenas 32% desses profissionais mencionaram receber os equipamentos de proteção individual adequados e apenas 22% receberam algum tipo de capacitação e aí eu devolvo para vocês o que é que isso significa Cláudia falou do trabalho do Hospital de Clínicas de Pernambuco com treinamento in loco com simulação realística a importância disso e eu gostaria que vocês comentassem isso essa questão qual é a melhor forma de você fazer o treinamento não é simples a paramentação não é simples a desparamentação não vamos transferir para o profissional de saúde essa responsabilidade então podemos começar com Cláudia e depois Rodrigo complementa os comentários obrigada obrigada parabéns Rodrigo foi excelente também sua complementação e tudo que você trouxe foi muito bom então em relação a isso acho que tudo passa pela questão do planejamento e de um plano de contingenciamento muito bem estruturado então primeiro você tem que reunir pessoas que são as pessoas que você sabe que elas são pessoas chave na realidade para todo o processo que vai ser deflagrado no hospital segundo a gente tem que constituir sim um gabinete de crise e essas pessoas elas precisam ou ajustar os fluxos que já existentes os processos ou redesenhar e desenhar novos processos na realidade é fundamental que os profissionais de saúde essa equipe que é a equipe na realidade que cuida da parte de segurança que cuida da parte de incidentes e eventos adversos que cuida da parte de controle de infecções que está lá e toda a outra equipe muito profissional entra aí diretoria médica entra a diretoria de enfermagem entra a parte de infraestrutura também entra toda a parte de comunicação de lavanderia de hotelaria etc e a parte também claro dos insumos de provê-los insumos então é importante que se definam áreas no hospital em que salas para pré-salas para paramentação salas para desparamentação salas para reuso para guardar equipamento de proteção individual como a máscara em 95 quando acontece o reuso é importante estabelecer fluxos com CME para fazer a desinfecção dessas face shields então é fundamental que o hospital se estruture do ponto de vista de processos porque é muito fácil dizer eu não tenho é difícil adquirir sim mas no momento que você adquire e que chega aquela carga de EPI o que você vai fazer com aquilo se você não tiver um processo bem amarrado se você não tiver as pessoas desenvolvendo seus papéis exatamente com proficiência e com agilidade como eu tinha falado inicialmente tem que ser ágil tem que ser rápida já expostas se o problema está agora então eu tenho que resolver daqui a pouco para aquilo não comprometer nem só a assistência do paciente como também a proteção do profissional de saúde em relação aos treinamentos fundamental é juntar equipes é mutirão são times e times e times então você forma muitos times e esses times eles têm que ir em todos os plantões eles têm que chegar junto com o profissional de saúde e ele tem que mostrar o que é que ele tem que fazer como é que ele vai fazer e com isso a gente vai desmitificando um pouquinho e deixando o profissional mais seguro Rodrigo a gente também o que a gente observou aqui obviamente assim existem situações de risco e a gente está sempre readequando e o que a gente às vezes prescreve não é o que é feito na beira-leito então hoje a gente está fazendo uma segunda rodada de observações e de retreinamento das pessoas em que a gente pôde observar que houve tem dois pontos que a gente tem visto nessa situação agora um é uma fadiga pelo menos desde o início de março desde a segunda quinzeira de março abril, maio pelo menos dois meses e meio atuando com um sistema de vigilância muito intenso em que a pessoa não relaxa nunca no seu trabalho então isso tem trazido uma fadiga e por outro lado questões de liberação de circulação no momento a gente vê uma situação paradoxal assim das pessoas veem o comércio abrindo as pessoas circulando mais fora elas tendem a relaxar mais então tem duas formas tanto uma fadiga para não utilização adequada do EPI e também uma um relaxamento maior dessas questões por uma situação até de natural assim da pessoa querer achar que está mais segura eu já passei esses dois meses me paramentando não me infectei então agora eu acho que é um momento de relaxar e não é a gente tem dito isso a gente tem cada vez mais um número maior de casos no hospital então é um momento de mais vigilância nesse momento né então esse é um ponto a gente está revendo e vimos práticas aí que a gente pode melhorar na utilização do EPI e por outro lado né a gente quando conversa com os nossos profissionais a gente não vê a questão de ah faltou EPI aí eu não fui treinado né isso nunca vem mesmo aqueles que foram identificados positivos todos os positivos a gente faz uma entrevista junto com o nosso serviço de medicina ocupacional para tentar identificar que riscos eles podem ter sido exposto né pelo menos na visão dele né o EPI nunca é um pelo menos até o momento nunca foi uma questão importante mas o que a gente nota é um relaxamento do uso ou uma uma aglomeração maior né uma aproximação nas situações de lazer nas situações de descanso nas salas de lanche ou nas salas que o profissional está querendo relaxar o que também é natural né então a gente tem visto de nexo causal assim de transmissão entre profissionais profissionais que dividem o plantão que que dormem junto no mesmo no mesmo quarto de plantão então em situações não diretamente relacionadas ao atendimento do paciente nas salas de lanche nas passagens de plantão etc né então essa situação hoje pra gente também tem sido muito crítica em educação em relação a isso uma vigilância permanente em locais que supostamente não são de risco mas a gente hoje com o aumento do número de casos e da prevalência a gente tem dito que o profissional do lado ele pode ser um cortador assintomático um oligo assintomático e a gente tem que estar atento a isso né e utilizar a máscara higienizar a mão e praticar o distanciamento nas situações dentro da instituição e como é importante né também a higienização das mãos que tem a instituição a infraestrutura necessária para a higienização das mãos em qualquer momento em qualquer local né e a própria Cláudia chamou atenção né é uma condição de risco não ter essa infraestrutura necessária e você está aqui lembrando Rodrigo em relação a refeitório área de lazer e área de descanso muitas vezes tão negligenciadas nas nossas instituições muitas vezes inadequadas não sendo possível o distanciamento entre os profissionais durante o seu momento de descanso em relação especificamente aos processos de trabalho ter processos de trabalho devidamente descritos ter esses planos de contingência e aí eu vou lembrar que termos procedimentos de controle prevenção e controle de infecções relacionadas assistência à saúde é importante fundamental que todas as unidades hospitalares tenham que seus profissionais sejam treinados e aí a gente vê o papel hoje importantíssimo das comissões de controle de infecção hospitalar que durante muito tempo foram esquecidas pelos gestores de saúde e também a equipe de segurança do paciente quando a gente fala de planos de segurança do paciente onde tenhamos a revisão de todos esses protocolos esses procedimentos garantindo que todos os trabalhadores tenham sido capacitados aí eu volto a passar a questão para vocês no momento de crise no momento de emergência sanitária onde esses procedimentos existentes tiveram que ser revisto como terá sido a situação para aqueles que não tinham procedimento algum onde a comissão de controle de infecção hospitalar não era atuante como das duas unidades que vocês representam Rodrigo pode começar com você e depois Cláudia eu acho isso bem importante primeiro a gente tem que ter a regra do jogo bem escrita bem comunicada e que todos possam entender e saber aplicar essa regra esses procedimentos esses COPs na sua realidade às vezes o que a gente define essa é uma das regras da qualidade de segurança a gente define nas lideranças e vai aplicar as pessoas não entendem ou isso não serve para elas então isso é bem importante mas falando especificamente não necessariamente de processo de trabalho da CCH mas esses processos é tão importante o processo assistencial e a gente tem vivenciado isso agora muito porque com abertura de leitos para a COVID e um processo rápido de criação de novos leitos a gente está aumentando semanalmente o número de leitos a gente precisou contratar gente nova e aí vem um ponto crucial para nós que é a gente tinha uma equipe muito bem treinada nos processos já estabelecidos pela instituição processos não só de controle de infecção mas processos de cuidado e a gente tem um fluxo muito grande de pessoas novas que nunca tiveram dentro da instituição para tratar de pacientes graves com risco de infecção infecção do profissional de saúde num cenário de muita angústia e de estresse então a gente tem vivenciado muito isso o processo que a gente utilizava antes do cuidado ele agora é diferente a gente tem que ter muito mais atenção nesse treinamento dos profissionais é muito mais difícil treinar muita gente diferente numa forma que a gente já estava acostumado a fazer então não tem dúvida que o processo assistencial de prevenção e de cuidado de controle de infecção ele tem um impacto bem importante na transmissão das infecções e na transmissão dos profissionais de saúde a gente tem a gente vinha de um processo muito bem organizado e muito controlado como vocês puderam ver na nossa curva vários dias sem nenhum profissional e agora com esse aumento maior de leitos e também obviamente com maior número de casos e uma prevalência maior na comunidade tudo contribuindo para que a gente possa ter mais recentemente um aumento do número de casos Cláudia então você vê como é um desafio para todos é um desafio grande para quem já tem processos bem estruturados em um hospital como Porto Alegre e outros hospitais e é um desafio maior ainda para aquelas unidades como você citou Luzinha que ainda não tem seus processos estabelecidos não tem os protocolos e que vão ter que realmente correr com isso mas é assim é aquela história é aquele processo sofrido mas eu acredito e o que eu tenho visto também é que a pessoa cresce realmente na diversidade e cresce então o que eu tenho visto é que a despeito de todas essas dificuldades eu acredito que vem tendo ganhos as unidades de assistência à saúde de uma forma geral vem mudando o paradigma então a questão que a gente trabalha a gente até conversado antes de higiene das mãos de você não ter estrutura de higiene das mãos de as pessoas não terem uma boa adesão à higiene das mãos as pessoas negligenciarem a utilização dos equipamentos de proteção individual não querem ter adesão às medidas de precauções então há quantas décadas o controle de infecção luta em relação à prevenção da disseminação de micro-organismos multiresistentes na unidade hospitalar então nós enfrentamos várias barreiras em relação a isso desde barreiras dos próprios profissionais de adesão às precauções de contato até barreiras administrativas de você bloquear leito por conta de precaução de contato etc e hoje você vê que existe uma mudança eu acredito que vamos ter muitos ganhos com mudanças de paradigma eu nunca vi os profissionais da unidade como no hospital onde eu trabalho no hospital das clínicas estarem tão atentas à higiene das mãos estarem fazendo questão estarem atentas ao uso do equipamento de proteção estarem reivindicando equipamento de proteção individual então assim não só eu acredito que isso não vai ser só para a SARS-CoV-2 isso vem na realidade uma onda de conscientização então o que eu vejo é que esses hospitais e essas unidades de atenção à saúde que não tinham seus processos bem estabelecidos tiveram que realmente buscar ajuda e existe uma força solidária uma outra coisa que a gente vê também essa pandemia tem despertado essa solidariedade em que a troca de experiência a troca de informação e a troca mesmo de processo como é que você faz o que é que você faz protocolos eles vão ser ajustados é claro mas muito muito norte vem sendo dado porque já tem processos mais estabelecidos e aqueles que precisam estabelecer seus processos então eu acho que existe sim uma ligação e existem muitas interseções em relação a isso e os ganhos eu acredito que a despeito de todo o sofrimento que nós temos vivenciado no mundo inteiro os ganhos eles vão ser bons em relação à higiene das mãos em relação a precauções em relação a processo que não tinha seu processo está tendo que ter agora e está correndo quanto tempo e teve que dar resposta com certeza né esse é um ganho é um aprendizado com essa grande tragédia mundial vamos aqui então ver as perguntas que nós recebemos da nossa audiência Vitor Grabois nosso coordenador executivo do Profiles enviou aqui duas perguntas para vocês hoje Rodrigo e Cláudia como tem se dado a prevenção da transmissão da Covid nas áreas de apoio diagnóstico e como evitar que à medida que haja uma redução do número de casos e de casos graves não haja uma perda de consciência situacional em relação ao não uso de EPIs nos momentos em que estão indicados algo que o Rodrigo começou a abordar mas vamos aprofundar essas duas questões do Vitor Cláudia começa por Vitor obrigada Vitor pela pergunta obrigada Lurdinha primeiro em relação às áreas de apoio diagnóstico em relação aos pacientes de Covid eu acho que cada hospital vai ter que adaptar a sua realidade então a nossa experiência lá nós separamos alguns aparelhos de exames complementares específicos para a área Covid então nós temos um aparelho de ultrassonografia para a área Covid o aparelho de radiologia portátil ele é só da área Covid então nós tivemos que definir alguns equipamentos segundo uma tomografia claro que a gente não tem esse recurso é disponível para você ter mais de um aparelho você poder fazer isso o que nós temos feito fluxos aí é quando eu digo processos e fluxos então normalmente a gente tem feito horários para os pacientes máquinas separadas horários diferentes para os pacientes suspeitos ou confirmados de Covid então um exemplo na nossa enfermaria os pacientes vão para a tomografia se não é nada de urgência eles vão sempre no final da tarde são os últimos pacientes a serem feitos quando eu tenho só uma máquina disponível então nós vamos lançando mão de processos de fluxos diferentes para poder você tentar minimizar e um incremento muito grande no processo de desinfecção higiene limpeza e desinfecção desses aparelhos então é isso que nós temos feito por exemplo nós tivemos uma experiência essa semana em que o aparelho do ultrassom que era para Covid não estava funcionando e nós precisávamos de fazer uma ultrassomografia para definir uma trombose venosa profunda em dois pacientes na enfermaria pegamos o aparelho e garantimos que o processo então nós vamos precisar garantir processos processos de higiene processos de empresa e processos de desinfecção isso em relação a primeira pergunta continua mas podemos deixar para o Rodrigo responder a segunda parte que é a questão da consciência situacional Rodrigo em relação ao uso de EPIs nos momentos que são indicados à medida que há uma redução do número de casos graves ou número de casos em geral eu acho que essa questão do uso do EPI essa consciência ela tem que ser quase que um sistema incorporado por parte do profissional eu acho que o uso do EPI para atendimento direto do paciente nas equipes quando tu direciona equipes e fluxo de atendimento isso é muito claro para eles dificilmente na verdade é um excesso até do uso do zelo e do uso do EPI em situações onde está todo mundo preparado e bem treinado o que a gente tem visto é por essa redução do número de casos ou enfim uma liberação maior essa sensação de segurança que ela é falsa e que em outras situações de aproximação e de contato entre profissionais de saúde esse é um ponto que eu volto a falar para a gente ter sido muito crítico e também a questão da máscara o uso universal da máscara e essa sensação de segurança que essa máscara pode dar sem contar o mau uso da máscara você tocar com muita frequência na parte da frente da máscara e tocar nas mucosas então isso é um ponto bem importante que eu acho que a gente tem visto entre nossos profissionais essa sensação de segurança só porque eu estou usando máscara e a gente vê às vezes fotos na rede social estamos aqui no plantão protegidos para atender o covid todo mundo de máscara abraçadinho dentro das salas de prescrição enfim das salas de descanso isso a gente já viu então esse é um ponto importante o profissional de saúde ele é um profissional de maior risco então eu tenho que estar atento ao meu colega do lado e a gente tem claramente aqui alguns nexos causais de infecção entre profissionais não relacionado ao atendimento do paciente então mas é bem difícil isso a gente manter esse alerta de vigilância o uso adequado a sequência de paramentação a desparamentação 100% das vezes né então de novo quem trabalha em controle de infecção sabe é como a higienização de mãos é uma constante para a gente tendo que estar revendo esses processos tendo que estar relembrando os profissionais e aí quando ocorre uma 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 infecção de algum profissional em alguma unidade gera todo né um um estresse e aí as pessoas questionam toda a paramentação será que não tem que usar N95 a máscara cirúrgica a minha máscara cirúrgica é de doação não é etc etc então a gente tem um grupo de mediação né composto por profissionais técnicos do controle de infecção da gerência de risco do grupo da qualidade mas esse grupo de mediação ele é liderado por psicólogos então a gente tem hoje quase que uma agenda constante de quatro cinco reuniões todos os dias nas diversas áreas para ouvir os profissionais né para manter essa essa sensação de vigilância para todos e ouvir quais são as dificuldades que eles têm né de utilizar o EPI ou de não utilizar o EPI ou querer um outro tipo ou ter dificuldade de usar o protetor facial o face shield então esse grupo tem sido muito rico para a gente de escuta do profissional no sentido de a gente estar muito próximo e identificar problemas e identificar locais de risco de necessidade de um treinamento maior ou de abordagem maior às vezes tem um profissional de uma unidade que inflama todo mundo todo mundo tranquilo e esse profissional vem e acaba trazendo levando o grau de ansiedade numa unidade então esse grupo de mediação com psicólogos tem feito muito isso né de ouvir e de manter essa essa vigilância e essa necessidade do uso do equipamento de proteção constantemente né considerando os portadores assintomáticos tanto que o nosso maior grau de ansiedade sempre foi na área não covid do que na área covid né porque eles se sentiam na área covid muito mais preparados talvez muito mais não sendo surpreendidos né porque lá eles iriam atender os pacientes positivos enquanto que na área não covid existia uma certa incerteza de quem é positivo e quem é negativo num cenário em que a comunidade tenha aumentado a taxa de positivos né muito bom temos aqui mais algumas perguntas e daqui a pouco já vamos estar caminhando para o fim do nosso webinar pergunta interessantíssima que períodos vocês têm utilizado para diagnosticar covid intrahospitalar e quanto tempo após a alta vocês relacionam com a transmissão intrahospitalar Cláudia é muito interessante você tem que associar com o período de incubação o período de transmissibilidade para poder definir como a gente faz com a definição das infecções relacionadas à assistência à saúde em que você vê qual é o período de incubação daquela determinada infecção comunitária para ver se está dentro ou não daquele período de incubação então de uma forma geral considerando só esse período claro que é feito toda uma anamnese você precisa saber do profissional de saúde ou do paciente que está na instituição história né pregressa se ele já teve contato ou não com paciente suspeito ou confirmado covid definir exatamente qual foi a data de início dos sintomas então analisando tudo isso seria pelo menos depois dos 14 dias porque o 14 dias é aquele período considerado né varia de 2 a 14 dias com a média de incubação de 5.5 dias então 14 dias teoricamente seria o período máximo esperado que o paciente que tenha tido um contato ele venha desenvolver sintomas então se esse paciente já parou já passou desse período de 14 dias e ele está bem não tinha nenhum sinal nem sintoma e esse paciente ele começa a desenvolver então a gente teria que teoricamente considerar depois passado o período de incubação para o convite Rodrigo quer complementar eu concordo com a Cláudia a gente tem né feito esse período de incubação da doença como o link tanto de transmissão entre profissionais quanto de infecção hospitalar que é de 14 dias né então enfim a maioria das infecções né uma mediana aí de 5 a 7 dias para desenvolvimento da infecção a partir do do contato 95% da infecção já sintomática com 12 dias a gente estende aí a 14 dias para definir o link epidemiológico tanto entre profissionais quanto de risco de paciente pós-alto inclusive né mas obviamente que esse não é uma coisa dicotômica assim né eventualmente muito próximo disso porque 14 é 16 não é né então é uma análise muito individual aí desses casos agora e a gente aprende com eles também né então cada dia a gente poder analisar caso a caso até a gente está tendo dificuldade também de definir infecções hospitalares outras infecções nesse tipo de paciente que tem aquela tomografia horrível que muda né será que é uma nova infecção hospitalar até isso a gente tem que aprender agora a gente tem reunido aí para poder fazer esses diagnósticos de infecção hospitalar de uma forma mais precisa também nesses pacientes com covid é uma novidade para nós também então temos aqui mais algumas perguntas que eu vou conjugar e para a gente poder finalizar primeiro se a N95% está sendo reutilizada se sim se vocês têm um protocolo e por quanto tempo segundo como é que vocês estão investigando casos de acidentes de trabalho contaminação dos trabalhadores se tem uma diferença na investigação de casos ocorridos em áreas covid não covid tá e por fim né o há uma pergunta sobre consultórios de atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios a céu aberto hospitais de pequeno porte em pequenas cidades vem adotando esta medida se ela está correta ou não Rodrigo pode conversar você depois a gente passa para a Cláudia se despedir nós já ultrapassamos em muito a nossa desculpa qual era a primeira pergunta mas N95% a N95 bem legal nós começamos obviamente isso que isso é uma definição que é individual e é de cada centro especialmente baseado nos seus estoques nós começamos um processo de uso estendido e reuso da N95 ou seja o profissional esses dois conceitos né ele usava continuava utilizando a sua N95 para pacientes diferentes na unidade né o uso estendido ou seja ele saia de um paciente e atender outro paciente com a mesma N95 né até porque isso facilita muito o fluxo numa unidade aberta por exemplo do TI facilita o fluxo do atendimento a pessoa não tem que se tirar e disparamentar para atender outro paciente né tira só obviamente a luva e um avental o avental descartável né então mantém o seu protetor facial e a sua N95 então a gente tem feito isso né nesse uso estendido no turno de trabalho do profissional e também começamos no início da pandemia a fazer o reuso o profissional guardava a sua máscara N95 num saco plástico aerado ou num saco de papel conforme as recomendações da Anvisa para utilizar no dia seguinte desde que ele pudesse garantir que a funcionalidade dessa máscara né fazer o teste de vedação via né se ela não estava suja ou muito úmida ele poderia utilizar isso obviamente quem está na linha de frente e utilizando muito essa máscara é quase que impossível porque a máscara vai sujar vai ficar úmida mas num cenário de restrição onde às vezes eu tenho um médico consultor que entra na unidade e atende um ou dois pacientes e sai ele pode preservar sua máscara N95 e a gente vinha fazendo isso fizemos isso por um bom tempo dessa forma né mais recentemente com os nossos estoques com uma melhora nos nossos estoques de N95 a gente manteve o uso aí nas áreas covid mantivemos o uso estendido mas não o reuso a pessoa está usando no seu turno de trabalho e agora está desprezando na UTI covid a sua N95 nós também discutimos a possibilidade de reprocessar no nosso CME essas máscaras num cenário de crise extrema né de não ter essa N95 e procedemos alguns testes com a nossa engenharia nosso engenheiro biomédico em que ele fez alguns testes de da filtração não da filtração mas das pressões na máscara o que seria um indicativo da filtração máscaras com uso com reuso das máscaras 2, 3, 5 dias de uso elas pela análise dessa da engenharia elas mantinham a capacidade de vedação e de filtração mensurando pressões dentro e fora da parte interna com a parte externa da máscara isso nos deu não necessariamente a gente precisou reprocessar essas máscaras no CME mas nos deu uma garantia que pelo menos da parte física não necessariamente biológica da máscara ela estava se sustentando com usos repetidos então esse é só um ponto que nos deixou mais tranquilo nessa questão do reuso muito bem Cláudia você poderia responder a pergunta da investigação de casos de acidentes de trabalho de trabalhadores com contaminação se tem uma diferença em áreas designadas para pacientes covid e áreas não covid como é que vocês estão procedendo não na realidade o processo de investigação deflagrado ele é um processo único ele é um processo em que tanto para o profissional que está na área covid ou sem covid você tem o mesmo processo de trabalho deflagrado com a investigação eu quero dizer a investigação ela vai seguir o protocolo que já existe em que você vai tentar identificar isso isso em relação a exposição e a infecção por covid pelo que eu estou entendendo não é outro tipo de acidente de trabalho não é isso isso então assim a gente tem feito essa a equipe do SOSC que é a equipe de serviço de saúde ocupacional do hospital e de segurança do trabalho então eles têm acompanhado esses profissionais na realidade tem existido uma o processo ele passa por uma otimização do ponto de vista de sinalizar pedir a todo profissional de saúde que é o menor sinal de qualquer sintoma que possa sugerir covid ele de imediato ele se dirige ao SOSC e aí o SOSC começa a deflagrar todo o processo de investigação e de contato claro que se esse paciente se esse profissional de saúde ele está em uma área de alta exposição que é a área do covid a gente ainda não tem nesse momento até o momento tido condições de definir esse vínculo esse vínculo da exposição ocupacional mesmo sendo na área covid por conta por conta exatamente de todos os outros fatores que estão envolvidos principalmente pela transmissão comunitária aqui em Pernambuco e aqui em Recife nós sabemos que estamos com elevadíssimo número de casos até agora até essa semana então assim existe uma transmissão comunitária forte e fica impossível você definir na realidade se a exposição se adquiriu inclusive porque os profissionais de saúde também eles não atuam só na área covid da sua unidade de saúde do seu hospital então são profissionais que normalmente eles estão atuando em outras unidades de saúde da região tanto da capital como da metropolitana então se ele faz tudo direitinho e se expõe não se expõe aqui ele pode se expor no outro serviço então no início inclusive nós começamos a sinalizar porque nós tivemos também alguns profissionais que trabalham conosco no serviço de infectologia inclusive residentes que eles começaram a se infectar e aí nós começamos a nos preocuparmos qual é o problema é capacitação não estão sabendo usar o IP direito o que está acontecendo de onde é que está vindo essa exposição e aí nós fomos checar material tinha estava utilizando mas aí eles trabalham em outras áreas em outras unidades de saúde que também são referência em covid ou não porque nós temos a transmissão do pré ou do assintomático então termina aqui se você não tiver na realidade uma vigilância como o Rodrigo mostrou muito bem no exemplo dele em que eles têm uma vigilância ativa inclusive não só do ponto de vista de triagem sintomática mas também do ponto de vista de exame laboratorial então fica complicado você estar conseguindo até estabelecer a não ser quando você tem um surto um surto numa unidade fechada aí fica talvez mais menos dificultoso você conseguir investigar isso mas de uma forma geral procede vai o processo de investigação para ver se consegue identificar alguma coisa algum fator que possa mas com a transmissão comunitária a gente não consegue estabelecer esse vínculo ok já estamos finalizando o webinar tem aqui um pedido para o Rodrigo se esse plano de proteção aos profissionais de saúde em grupos de risco está disponível no site do hospital de clínicas de Porto Alegre se não estiver por favor coloquem porque é interessantíssimo queremos conhecer vocês gostariam de fazer mais algum comentário para a gente finalizar Rodrigo só um minutinho depois Cláudio um minutinho eu só queria agradecer é uma honra para mim poder participar dessa discussão essas discussões a gente aprende muito vendo o que a Cláudia esposa enfim a gente está muito muito distante mas muito próximo nas condutas eu fico feliz de a gente poder dividir isso e ouvir os outros os outros centros e ver que o que a gente faz também é muito semelhante ao que eles fazem lá e a gente se sente mais tranquilo assim a gente fica muito isolado né trabalhando dentro das nossas instituições então acho que isso é bem importante para a gente é muito rico essa discussão eu agradeço muito vocês de poder participar e o convite que vocês me fizeram e eu estou à disposição né para outras discussões e vou sim vou buscar esses documentos que eu puder deixar disponível eu vou passar para vocês obrigado obrigada Rodrigo Cláudia também para mim foi um prazer grande não é Rodrigo muito bom essa troca com Lurdinha Vitor e com todos que estão nos escutando eu acho que é fundamental a gente trazer não só as evidências científicas mas principalmente como isso está funcionando na prática não é então assim a gente sabe que Rodrigo mostrou como é robusto né o plano de vigilância que eles têm e a questão do acompanhamento dos profissionais de saúde e acho que isso serve vai servir de exemplo para muitas unidades como já estão pedindo aí o protocolo eu acho que é fundamental que os serviços de saúde eles procurem eles busquem agora manter esses protocolos que foram em algumas situações redesenhados e otimizados em outras situações eles foram na realidade implantados então essa mudança de paradigma em relação a prevenção das infecções não só uma infecção comunitária uma pandemia mas de uma forma geral as infecções relacionadas à assistência à saúde e os vírus respiratórios então essas medidas elas precisam ser mantidas e nós temos que garantir que cada vez mais a adequação da arquitetura hospitalar a questão com cuidado com o meio ambiente no intra dentro das unidades de saúde com a questão do ar que circula com a questão da ventilação então hoje quando nós nos vimos diante disso com exemplo prato nós tivemos que organizar uma parte do hospital para o covid e nós pegamos uma área e fomos redesenhar e reorganizar essa área mas nós não tínhamos tempo a abrir por exemplo para ter pressão negativa filtro EPA então nós tivemos que lançar a mão de outras medidas como cortina de fluxo de ar exaustores etc mas nós temos a partir de agora um aprendizado grande preparar melhor nossas instituições e manter preparados nossos profissionais de saúde eu acho que é o nosso compromisso pós pandemia e eu quero agradecer muito a você Lurdinha, a Vitor e a Rodrigo essa tarde aqui com vocês que foi muito boa muito, muito bom muito obrigada e agradeço a vocês dois muito obrigada a vocês dois Cláudia, Rodrigo por proporcionarem esse momento de grande aprendizado para todos nós estou aqui estou aprendendo muito com vocês dois e realmente a apresentação de vocês vai ficar disponível no site do Profiles na página de covid e certamente pode ser utilizado para capacitações excelentes de excelente qualidade aprendemos muito sobre a transmissão intrahospitalar de covid as medidas que devem ser implementadas como barreira para a sua disseminação e agradeço João Lander muito especial a todos vocês que participaram do nosso webinar e contribuíram aqui com as suas perguntas com os seus comentários para o sucesso dessa iniciativa com a sua audiência e interação conosco e até o próximo webinar obrigado obrigada tchau tchau foi muito bom isso é para o Profiles que é a covid tem? tem covid mas eu não saí do Profiles não tenho condição de não enfim legal que bom maravilha eu sou é é é é é é é é Obrigado.